Oi pessoal, eu tô num dia incrível, já já vão me trazer café, isso significa que as coisas vão ficar ainda melhores, depois eu ainda vou ter show, ou seja, uma constante evolução, porque o dia aqui é sempre sensacional. E agora eu vou responder a umas perguntas no Twitter, umas perguntas capciosas, outras mais simples, vou responder tudo. Manda bala! Eu tenho uma porrada de defeito, mas também tenho várias virtudes. Deixa eu pensar aqui, vou pegar um bem legal, né? Porque quando a gente fica apontando muito pra parte pior, o povo só olha pra parte pior, então a gente vai falar do que é bom. Eu não consigo mastigar apenas um chiclete por vez. Eu coloco um bolo na boca, eu abro um pacote de chiclete, aí eu pego um, não satisfeita com aquele saborzinho doce, eu já boto outro pra não perder nenhum doce ainda. Eu acho que eu sou muito intensa, eu quero que seja tudo bom o tempo inteiro, não pode passar aquele gosto, se passar aquele gosto tá estranho. E a qualidade é que eu sou uma pessoa muito legal, muito legal, muito divertida. Vixe, também é uma ruma de sonho. Ai meu Deus, um bocado de sonho. Eu nunca tive sonhos materiais assim, mas todos estavam sempre relacionados ao meu bem-estar, à minha alegria, à alegria de quem eu amo. E graças a Deus, eu posso dizer com todas as letras da frase, que é muito difícil realizar sonhos, mas você pode realizar se você quiser, se você não desistir, se não deixar se abater. Então eu tenho certeza que eu vou ficar bem velha, bem velha, com um monte de neto, bem feliz assim. Esse é o meu sonho. Eu tenho uma lista, tudo tem várias pessoas assim, mas a primeira pessoa que me veio à mente foi Zeca Baleiro, porque eu gravei uma música de Zeca, ano 2013, se eu não me engano, e a gente se reencontrou no The Voice pra fazer esse número, dessa participação que ele fez no meu disco Negalura, no meu DVD Negalura. E eu queria muito compor com ele, fazer uma música com ele. Eu sou doida pro Zeca Baleiro. Mas Justin Bieber também é muito legal. Seria uma bailarina. Ou seria... Phelps. Eu adoro nadar e adoro dançar, então eu acho que eu seria uma bailarina assim. Muito linda, com toda a pompa e com toda a elasticidade de uma bailarina. Pronto. Bom, meus pais sempre me disseram que você precisa ser muito honesto, íntegro, nunca passar por cima de ninguém ou desmerecer alguém pra chegar em algum lugar. Eles sempre me disseram isso. Só que eu vivencio isso todos os dias. E quanto mais consciente do que meus pais disseram pra mim e eu vivo, eu estou mais certa de que eu sou vitoriosa, eu fico. E eu não consigo ver limites na vida por causa disso aí. Primeiro por causa de Deus, depois porque eu acredito que a gente pode chegar onde a gente quiser sem fazer nada que comprometa a nossa idoneidade, o nosso caráter, a nossa força e a vida. Porque viver é muito mais do que ganhar qualquer coisa. Pronto. E profundo. Chegou o café! Chupa! Agora vocês vão ver. Obrigada. Obrigada, senhora. Deus lhe pague. Pode pegar assim porque... Peraí. Deixa aqui. Você traz a bandeja. É, né? Você deixa o pires, né? Não, mas pode deixar a bandeja também, que eu gosto de coisas espaçosas. Eu fico nervosa. Não, não ficou não. Olhe. Olhe pra mim, por favor. Você é a pessoa mais linda que já me serviu o café na vida. Amei o laço dela. Quer me fazer chorar agora? Ah, tá bom. Ai, o que eu diria? Faça exatamente isso que você tá fazendo. Eu vou chorar, Cacilda. Que tá tudo certo. Tudo vai levar você ao lugar que você sonhou. E seus sonhos vão se renovar. Mas tudo é pra mostrar que... Deus é bom. E que tudo coopera pro bem de quem ama Ele. É isso aí. Não tenha medo. Pequenininha. Morri agora. É, tô. Eu me arrepiantei inteira agora. Pessoal, tá sendo massa. Tá aqui na litoral. Todo mundo ligado que aqui só tem coisa boa. Obrigada pelo carinho. Um beijo pra todos vocês que mandaram perguntas. E já, já tem mais. Cheiro! E já, 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 Tchau.